Fala galera do canal, beleza? Aliados Gamers novamente com vocês. Galera, hoje vamos falar um pouquinho mais sobre Ubisoft Plus chegando ao Playstation Plus e também vamos falar um pouquinho sobre os jogos que a Sony está colocando no catálogo da Playstation Plus para o lançamento agora no mês de junho, beleza? Será que a Playstation Plus vai valer a pena para quem é a Playstation Plus? Para quem serve esse serviço de assinatura? E será que realmente a Playstation Plus está começando a fazer frente ao Xbox Game Pass? E sobre o Xbox Game Pass, galera, eu também quero falar um pouquinho. Será que a Ubisoft vai chegar no Xbox Game Pass? Será que os jogos do catálogo da Ubisoft Plus estarão inclusas na assinatura Game Pass? Vamos falar sobre isso. E uma coisa que eu quero falar para vocês é que ontem eu inclusive toquei nesses assuntos, tá? Em um dos meus vídeos de ontem eu falei sobre a trajetória da Ubisoft e a confusão que a Ubisoft está tendo ali porque ela não está sabendo exatamente o que vai fazer. Uma hora ela diz que quer ser adquirida por alguém, outra hora ela chega e diz que não, não quero mais ser adquirida, vou até fazer a minha empresa ser capital fechado para eu não poder sofrer uma aquisição hostil. Uma hora ela diz que não viria a Ubisoft Plus de forma nenhuma para o Playstation, não temos planos de colocar a Ubisoft Plus dentro da Playstation. E outra hora ela vem e coloca não só dentro do Playstation, mas anuncia também que está colocando uma coletânea de jogos dentro da Playstation Plus. E uma hora ela diz que não vai trazer a Ubisoft Plus para o catálogo do Xbox Game Pass. Mas sim, a Ubisoft Plus ia ser um serviço independente do Game Pass dentro da plataforma Xbox, mas que não teria ligação nenhuma com o Xbox Game Pass. Outra hora, a Ubisoft holandesa deixa escapar que em breve estaríamos recebendo a Ubisoft Plus no catálogo do Xbox Game Pass, só que não faz uma revelação oficial e apenas um mero vazamento, um mero rumor da própria empresa, né galera? Como que uma empresa consegue fazer rumor dela mesmo sendo que ela é o produto oficial? Cara, só a Ubisoft consegue esse tipo de coisa, beleza? Mas sim, tudo isso eu falei para vocês e expliquei toda a trajetória naquele vídeo de ontem, que eu vou deixar os vídeos que eu toquei nos assuntos sobre a Ubisoft Plus na Playstation Plus aí na descrição, os primeiros links aí, você pode clicar que você vai ter acesso a esses vídeos e eu tenho certeza que esses vídeos vão complementar bem tudo que eu estou trazendo aqui para vocês, beleza? Galera, uma coisa que eu quero falar aqui para a gente começar é o seguinte, Ubisoft Plus está chegando ao Playstation. Isso quer dizer que a Ubisoft Plus vai colocar todo o seu catálogo na Playstation Plus, né? Na Playstation Plus ali no serviço da Sony? Isso não quer dizer isso, ok? Vamos lá que eu vou explicar para vocês direitinho, tá? Ontem no meu segundo vídeo, né? Aquele que tem a capa do Fall Guys, né? Que o Fall Guys está chegando de graça no Xbox e tal. Naquele vídeo eu havia dito para vocês que nós tínhamos 50 jogos que eram planejados pela Ubisoft, são palavras da própria Ubisoft, que ela quer colocar 50 jogos no Playstation. Então, tem gente dizendo aí que é 100 jogos. Não, não foram 100 jogos anunciados que iam chegar na Playstation Plus. Não, vocês estão fazendo confusão. 100 jogos vão chegar no Playstation. Na Playstation Plus, o serviço da Sony vai chegar apenas 50 pelos relatos que nós temos até o momento. Pode ser que essas coisas mudam porque a Ubisoft não está batendo bem da cabeça. Está falando uma coisa e fazendo outra, beleza? Mas eu vou deixar o texto muito claro para vocês aqui, tá? Eu vou deixar para vocês na tela agora. Agora, Ubisoft Plus chegará ao Playstation no futuro, trazendo acesso a mais de 100 títulos, pacotes de conteúdos adicionais e recompensas para a plataforma. O serviço de assinatura está atualmente disponível no PC, Stadia, Amazon Luna, oferecendo aos jogadores lançamentos do primeiro dia, jogos clássicos e edições premium e finalmente estará disponível no Playstation e Xbox. Galera, esse anúncio é o anúncio da Ubisoft Plus, tá? Então, vamos separar aqui para que vocês entendam bem, para que não haja confusão, para depois ninguém me xingar falando que eu não estou lendo os textos que eu estou colocando na tela. Vamos lá. Ubisoft Plus é um serviço de assinatura da Ubisoft que chegará em outras plataformas além do PC, Stadia e Amazon Luna. Ou seja, Ubisoft Plus já está em funcionamento em algumas plataformas, mas ainda não tinha chegado no Playstation e no Xbox. A Ubisoft Plus não vai chegar com o catálogo inteiro na Playstation Plus, tá? A Ubisoft Plus vai colocar parte do catálogo dela no Playstation Plus. Como assim, aliado? Sim, são o Ubisoft Plus Classics. Os Ubisoft Plus Classics entrarão na Playstation Plus. Os outros jogos da Ubisoft não entrarão. É como se a Ubisoft estivesse dando uma degustaçãozinha para você aí que é jogador do Playstation. Olha, a gente tem aqui 50 jogos que a gente pretende colocar. Eles têm agora até o momento 27 jogos, mas ontem mesmo, naquele vídeo do Fall Guys, eu mostrei que ela pretendia colocar 50. Então a gente tem 50 jogos, 50 dos nossos jogos clássicos estão no catálogo da Playstation Plus, certo? Os demais jogos, se você quiser jogar, você vai ter que assinar a Ubisoft Plus. Ela não estará integrada com todos os títulos. Outro detalhe importante aqui, se nós voltarmos para esse texto que diz o seguinte. Chegará o Playstation no futuro trazendo acesso a mais de 100 títulos. A Ubisoft tem mais de 100 títulos e esses mais de 100 títulos chegarão no Playstation, não necessariamente no serviço Playstation Plus. Estou deixando bem claro para vocês, beleza? Continuando o texto, galera, nós temos aqui, a Ubisoft também revelou que a partir do dia 24 de maio lançará uma assinatura, uma nova assinatura para a Ubisoft Plus e para a Playstation Plus chamado Ubisoft Plus Classic. Ubisoft Plus Classic no Playstation é uma seleção com curadoria de jogos populares, incluindo os mais vendidos como Assassin's Creed Valhalla, The Division, For Honor, bem como jogos clássicos e amados como Shield of Light, Far Cry 3 Blood Dragon, Watch Dogs, Werewolves Within e mais. O catálogo Ubisoft Plus Classic para a Playstation Plus será lançado com 27 títulos e crescerá para 50 até o final de 2022. E aí eles mostram uma lista completa dos jogos que já estão no catálogo aí, né? Que já estarão quando lançar o serviço da Playstation Plus no catálogo da Playstation Plus. Então, vamos deixar isso muito claro aqui para que vocês entendam. Não são todos os jogos da Ubisoft Plus que vão chegar na Playstation Plus. Apenas os jogos clássicos ali, né? A versão Ubisoft Classics. Esses são os jogos que vão entrar. Um pacote de 50 jogos. Os demais jogos chegarão sim ao Playstation, mas você terá que pagar a assinatura Ubisoft Plus de forma separada. É o que todo o texto que a Ubisoft trouxe para a gente nos deixa a entender, beleza? Então, explicado essa primeira parte, vamos ver aqui quais são os jogos, galera, que a Ubisoft apresenta para a gente. Bom, eu não joguei. Vamos falar um pouquinho da minha opinião sobre os jogos da Ubisoft. Eu não joguei Assassin's Creed Valhalla. Então, assim, seria interessante eu jogar, eu assinar esse serviço para jogar, tá? Se eu não tivesse acesso a esse jogo, eu com certeza assinaria para jogar esse jogo. É um jogo que vale a assinatura, tá? For Honor no curto. Shield of Light é um jogo sensacional. Recomendo que vocês joguem, mas eu já joguei, já fiz o 100%. Far Cry 3 Blood Dragon eu já tenho, mas é um jogo sim, se você não tem, eu recomendo. O Far Cry 3 Remastered é sensacional. Far Cry 4 também. Far Cry é uma das minhas franquias favoritas, né? Então, por esses jogos que eu estou avaliando aqui, e somente por ele, acho que não tem mais nenhum ali que me interesse, tem o Valiant Hurts que eu também já zerei, é muito bom, já fiz o 100% e é um jogo que eu recomendo para quem curte jogos indies e também tem o Watch Dogs que eu também já joguei, mas é um jogo muito bom e que também faz valer a pena a assinatura. Então, avaliando esses jogos clássicos aqui, né? Que estarão aí na Ubisoft Classic dentro do PlayStation Plus já faz com que a assinatura valha a pena, né, galera? Porque só o Assassin's Creed Valhalla, que é um jogo mais atual, é um jogo incrível. E se os jogos que estão no catálogo do Xbox Game Pass, que eu amo, que eu adoro, valem a pena, eu acho que os jogos que estão no catálogo da Plus também valem a pena. Principalmente se nós analisarmos que a Sony, além desses jogos que eu acabei de falar para vocês, da Ubisoft, ela trouxe também outros jogos que são jogos inclusive dela, né? Então são jogos que até são exclusivos PlayStation Studios e são jogos muito bons e nós já vamos também falar dele daqui a pouco. Agora vamos falar um pouquinho sobre Xbox Game Pass. Aliados, o que você acha que vai acontecer com o Xbox Game Pass? Então lá vai a minha resposta sobre esse tema, tá? Pessoal, é o seguinte, a Ubisoft Plus, ela vai vir para o Xbox, já foi confirmado. Inclusive, na época da confirmação, a Ubisoft lançou um jogo no dia do lançamento no serviço Xbox Game Pass para mostrar que realmente a Ubisoft está com parceria com o Xbox também. Então há uma parceria aí. Agora, o que essa parceria com a Sony pode afetar o Xbox ali? Primeiro, a gente tem que avaliar se a Sony não comprou exclusividade de serviço. Sim, a Sony pode simplesmente chegar na Ubisoft e falar assim, eu te dou tantos bilhões aí e você não disponibiliza os jogos que você for colocar aqui no nosso catálogo, você não disponibiliza lá no Xbox. Então pode acontecer essa sabotagem da Sony, não sei se isso aconteceu, isso aqui é tudo especulação minha, não é algo baseado em fatos, tá pessoal? É o que a gente pode falar que pode ter acontecido nos bastidores, é hipotético, tá? Mas pode ser que a Sony possa ter sim falado, olha Ubisoft, eu te pago X bilhões e você fica aqui com a gente, você não coloca seu catálogo dentro do Game Pass, tá? Você pode colocar Ubisoft Plus no Xbox, mas não coloque os jogos no Game Pass. Isso pode acontecer, tá? Esse pedido de exclusividade aí pode acontecer, beleza? Se isso acontecer, a gente não vai ter Ubisoft Plus, nem mesmo esse catálogo aí dos Classics no Xbox Game Pass, tá? O que eu torço, né, que não tenha acontecido. Eu espero, sinceramente, que a Sony não tenha comprado a exclusividade de jogos de outra empresa pra não entrar no catálogo da concorrente que eu acho suputa de um golpe baixo. Eu acho assim, ó, ela tem que fazer a parceria comercial dela ali com a empresa, mas deixa a empresa livre pra negociar com quem ela quiser também. Eu acho que todo mundo tem direito de jogar e eu acho que ela não tem o direito de chegar e impedir que a Ubisoft coloque jogos em outras plataformas. E eu acho que a Ubisoft não deveria aceitar esse tipo de proposta. Mas é minha visão, minha opinião, beleza? Porém, galera, se isso não ocorreu, se não houve essa conversa de bastidor entre a Ubisoft e a Playstation, o que pode acontecer? Pode ser, sim, que a Ubisoft Plus chegue ao Xbox Game Pass, tá? Com esses clássicos aí e que faça mesmo o modelo de assinatura. Aí eles colocam a Ubisoft Plus Classic no Game Pass e os demais jogos, se você quiser jogar, você assina o catálogo da Ubisoft Plus. Pode ser que tenha esse acontecimento também do lado do Xbox. E por que não foi anunciado ainda isso, se isso realmente for acontecer? Porque a Microsoft provavelmente está guardando tudo para o evento agora de 12 de junho de 2022, onde serão reveladas algumas coisas bombásticas, algumas coisas legais. O que pega aqui, galera, é que infelizmente a Ubisoft, junto com a Playstation, resolveram anunciar antes desse evento da Microsoft. Então, fica todo mundo na expectativa e achando que o Playstation está saindo na frente porque o Playstation está agora com esse anúncio da Ubisoft Plus e o Xbox não apresentou o mesmo anúncio, né? Porque provavelmente o Xbox está guardando ali e se isso realmente estiver acontecendo, a gente vai constatar no futuro, tá? Quando chegar no dia 12, vai ter o evento e a gente vai ficar sabendo realmente se a Ubisoft Plus chegará ao Xbox Game Pass aí ou não, beleza? Além disso, podem ficar tranquilos, porque foi prometido pela Ubisoft que sim, nós teremos o modelo de assinatura Ubisoft Plus dentro do catálogo do Xbox. Não necessariamente do Xbox Game Pass. Fique bem claro isso, beleza? Tem muita gente confundindo isso, galera. Tem muita gente achando que a Ubisoft Plus já está no Xbox Game Pass porque lançou um jogo lá. Não, ela pode periodicamente fazer um lançamento de um jogo que é interesse dela, que são jogos como serviço, né? Ela pode colocar alguns jogos como serviço no catálogo, no lançamento do Game Pass. Não quer dizer que ela vai colocar todo o catálogo da Ubisoft no Game Pass, entendeu? Então fique bem claro isso aqui pra vocês também. E agora eu quero trazer pra vocês a minha visão, né? Sobre a Sony, o PlayStation e o Game Pass. Será que esse novo modelo de assinatura da PlayStation matou o Xbox Game Pass? É um concorrente de peso que vai derrubar o Xbox Game Pass? Não, eu não vejo dessa forma. Eu acho que o Xbox Game Pass continua tendo seu brilho, continua tendo jogos de qualidade no catálogo. Acho que o grande marketing do Xbox Game Pass e a coisa que faz o Xbox Game Pass valer mais a pena ainda são os jogos no lançamento, tanto da Microsoft quanto os jogos Third Party, que inclusive no evento agora de junho, eu acredito que a Microsoft vai fazer vários anúncios legais, tá? Dentro do serviço do Xbox Game Pass. E a única coisa que eu acho que tá matando o Xbox esse ano é que ainda não lançou nada, não tem um jogo de peso ainda pra esse ano. Ano passado, 2021, foi um dos melhores anos do Xbox. Nós tivemos vários lançamentos, nós tivemos vários jogos chegando no Xbox Game Pass também de empresas Third Party, tá? Então o Xbox no ano passado foi muito bom, teve a melhor análise de notas, né, de jogos, ou seja, a própria Metacritic deu um prêmio pro Xbox de a melhor editora de 2021 com jogos incríveis como o próprio Forza Horizon 5. Então teve jogo de peso ano passado, só que esse ano os jogos de peso que a gente esperava, que era o Starfield e o Redfall, infelizmente foram adiados pro ano que vem e talvez esse calendário vai ficar vazio, o que faz com que muita gente, né, que infelizmente as pessoas esquecem do ontem e se preocupam demais com o amanhã. Muita gente vai dizer, não, eu não tenho mais jogo pra jogar esse ano porque o único jogo que eu tinha expectativa pra jogar era esse e agora não vai ter. Galera, não tô aqui tirando a culpa do Xbox, o Xbox realmente pisou na bola, tá, em não ter um lançamento pra esse ano e ficar contando com jogos de Bethesda. Eu acho assim, compramos a Bethesda, o que vier é lucro, mas a gente tem que trabalhar com nossos estúdios que a gente já tinha antes da Bethesda pra lançar alguma coisa no ano 2022. Então eu acho que foi uma falha muito grande dela, tá, pessoal? Mas mesmo sendo uma falha dela, uma falha grotesca, né, da Microsoft, uma empresa desse tamanho não pode cometer essa falha, ainda assim ela consegue se destacar com o Game Pass trazendo várias novidades. A gente tem, inclusive eu fiz uma lista aqui, quatro jogos, pelo menos esse ano, que são grandes jogos, são jogos importantes e que vão chegar no Xbox Game Pass no dia do lançamento. Então isso daí, o PlayStation até o momento não oferece ou não oferecerá, né? Pode ser que lá na frente o PlayStation mude de ideia, comece a colocar os jogos da Sony no catálogo, que eu acho que é quase impossível, mas pode ser também que a Sony faça uma parceria comercial com as desenvolvedoras e fale assim, olha, lança exclusivamente no nosso serviço esse jogo no Day One, a gente paga a exclusividade dele aqui. Pode ser que aconteça isso, porque a gente sabe que o PlayStation joga desse jeito. Os caras às vezes não fazem um jogo exclusivo no ano, mas eles pegam e compram exclusividades, como fizeram lá com a exclusividade de Final Fantasy VII, que tá até hoje com eles lá. Então é uma manobra que a Sony pode fazer aí pra segurar as empresas lançando no Day One, já que ela não vai lançar, ela pode comprar essa exclusividade de lançamento lá no serviço dela. Então tem que tomar muito cuidado com a Sony, a Sony é muito perigosa, ela não tem compaixão nenhuma do adversário, ela não quer nem saber se o jogador vai ficar sem jogo na plataforma concorrente, ela quer matar o peixe pela boca, beleza? Então ela é inteligente e eu acho até um pouco baixa, né? Porque, pô, tirar o direito do outro jogar, mano, pô, faz lá, pode lançar no Day One o seu serviço, mas tirar o direito de outros gamers jogar, porque a compra da exclusividade de serviço seria isso, seria privar o outro serviço de ter o conteúdo pro gamer jogar. No final das contas, galera, ela tá tirando de nós o que temos a outra plataforma, o direito de jogar os nossos jogos, é só isso, ela não tá prejudicando a Microsoft, ela tá nos prejudicando, tá? Mas, galera, por outro lado, eu, eu, aliados gamers, sou afetado por isso? Não, porque se ela tornar tudo isso exclusivo, eu tenho o PlayStation 4, eu jogo no PlayStation, eu não tenho problema nenhum, tá? Embora eu prefira o Xbox, eu tenho o PlayStation e eu posso, ou não, né, optar por assinar esse serviço. E agora sim, já que nós vamos falar sobre a assinatura do serviço, será que eu, aliados gamers, acho que vale a pena? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha nos jogos da PlayStation Studios, que são os mais interessantes aqui pra mim, né? Já que eu gosto de jogar alguns exclusivos da Sony e eu tenho o PlayStation muito mais por causa dos exclusivos do que por causa de outros jogos e eu quero trazer pra vocês, então, a minha visão, tá? A PlayStation Studios, né, vai apresentar pra gente essa lista de jogos que vocês estão vendo aí na tela, ó. Nós temos o Bloodborne, que eu não joguei, mas não é muito do meu interesse, tá? Com o Created Genie, que é um jogo indie, parece ser muito legal, tá, pessoal? Eu pretendo jogar. Days Gone, galera, eu não tenho o mínimo de interesse de jogar, porque eu já platinei ele, inclusive. Dead Nation, é um jogo muito bom, eu tenho lá no PlayStation 3 pra jogar, muito bom, muito legal. Death Stranding e Death Stranding Director's Cut também vão entrar aí. Eu não tenho o mínimo interesse de jogar esse jogo. Demon's Souls, galera, eu não curto Demon's Souls, eu até vendi o meu Demon's Souls do PlayStation 3, não é... Souls não é minha praia. Destruction All-Star, não conheço, nunca joguei, posso experimentar. Everybody Golf, também não sei. Ghost of Tsushima, eu já tenho, né, e tal, então pra mim não é do interesse. O God of War 2018, eu já joguei também, já zerei e tudo mais. Horizon Zero Dawn, eu tenho. Enfamous First Light, eu tenho. Não, First Light, não, First Light eu não tenho. Esse aqui é uma DLC Standalone, esse eu pretendo jogar. Second Sun, eu tenho, tá, pessoal? O Neck, eu tenho um e o dois. Little Big Planet, eu tenho interesse em conhecer. Realmente, tem uns jogos, ó. Spider-Man, cara, muito bom. Spider-Man, eu já fiz o 100%. Além da platina, eu fiz o 100%. Recomendo, o jogo é muito bom, tá, pessoal? Marvel, Spider-Man, Miles Morales, eu fiz questão de comprar em mídia física pra fazer companhia na minha coleção ao Spider-Man, tá? E é muito bom também. Isso aqui com certeza vai fazer a assinatura valer muito a pena, na minha opinião, né? O que mais que a gente tem que me interessou aqui? Shadow of the Colossus, porque eu joguei no Play 2, amei o jogo, talvez eu dê uma experimentada nessa versão aí nova. O problema é achar tempo pra jogar tudo isso, já que eu tenho muito jogo tanto no PlayStation quanto no Xbox pra jogar, tá, galera? The Last Guardian, eu queria dar uma experimentada. The Last of Us eu já tenho, tanto esse Remastered quanto o outro do Play 3 e tenho também o Left Behind, Until Dawn, tenho interesse em conhecer o Uncharted, The Nathan Drake Collection do PlayStation 4, que ele vem com Uncharted, acho que com todos Uncharted, com 1, 2 e 3, esse eu já tenho, tá? Esse eu já tenho também, eu já inclusive zerei dois deles, né? Tem três jogos nessa coleção, zerei dois. O Uncharted 4 também já tenho, Uncharted Lost Legacy, eles tiraram da loja, não deixaram eu comprar, mas eu queria ter na minha coleção, tá? Talvez até pegue um dia em mídia física, mas sim, eu tenho interesse em jogar esse, tá? E basicamente, esses são os jogos da PlayStation Studios que a mim me interessam. Além desses jogos, galera, foram apresentados pra gente alguns jogos de parceiros externos, como inclusive Assassin's Creed Valhalla aí, da Ubisoft, o Final Fantasy XV que eu tenho no Xbox, e é um jogo sensacional, o Rare Edition, também é do meu interesse, Red Dead Redemption 2, né? É do meu interesse, mas eu já tenho como jogar lá no meu Xbox, enfim, né? Far Cry, talvez eu tente platiná-lo novamente, não sei, eu tô viciado em Far Cry, mano, eu preciso parar um pouco de jogar Far Cry, jogo demais. E também tivemos jogos do PlayStation original aí, né? Jogos do primeiro PlayStation e do PSP, que são esses aqui, o Apescape aqui é um jogo muito legal, né? Do macaquinho lá, eu acho bem interessante, o Siphon Filter também é outro jogo bem legal, mas eu sinceramente, no momento, não tô afim de jogar esses jogos clássicos no momento, então, pra mim, isso não seria um grande, uma grande atrativa, né? Não seria uma forma atrativa pra eu vir para o serviço. Aí vem os jogos clássicos remasterizados, né? Que vão, que são, que estão no PlayStation 4 já, tá, pessoal? E tem alguns jogos aqui como os Jack and Xers, que eu curto pra caramba, mas eu já tenho lá no meu PlayStation 3, não preciso jogar. E o Rogue Galaxy, pra mim, desses aqui, é o que eu realmente tenho interesse em conhecer, que foi apresentado pelo meu amigo Lyle, pra mim, é um RPG japonês muito bom, pelo que eu vi, tá? E nós temos alguns outros jogos aqui, que claro, alguns até eu tenho interesse em jogar sim. Na PlayStation Studios aí, jogos do PlayStation 3, nós não teremos no Brasil, que é a parte fraca do PlayStation. Se você comparar com o Xbox Game Pass, que tem todos os jogos retrocompatíveis pra você jogar, parte desses jogos rodam até mesmo via xCloud, você nem precisa comprar um console pra jogar. E tem xCloud no Brasil, e não tem PlayStation no Brasil, pra você jogar por streaming os jogos do PlayStation 3, isso aqui dá uma desvalorizada boa no serviço, tá, pessoal? Não acho que valha tanto a pena assim por não ter esses jogos aqui, ok? Eu acho que realmente, tá, por exemplo, Infamous 1 e 2, cara, mano, você tem que jogar Infamous, cara, Infamous 1 e 2 lá no Play 3 são sensacionais, tá? O Infamous Festival of Blood, eu também já zerei, fiz os 100%, é um Infamous, é uma DLC Standalone, tá? Então, é muito bom também, recomendo, Ratchet & Clank, cara, os Ratchet & Clank do PlayStation 3 são os melhores, tá? Eu tenho, inclusive, toda a coleção de Ratchet & Clank, Resistance 3, então assim, pra nós brasileiros, cara, não adianta ter tudo isso daqui se a gente não vai poder usufruir, entendeu? Então isso aqui já é um ponto fraco na minha opinião, tá, pessoal? Acho que tinha que ter a retrocompatibilidade, meu querido, por que que não tem retrocompatibilidade com o PlayStation 5, pelo menos? Sabe, é lamentável isso, mas tem bons jogos aí, beleza? Além disso, tem os jogos de experimentação ali pra você fazer, né, o teste do jogo se você quiser comprar e ter um tempo limitado pra quem é assinante aí pra poder usufruir desses jogos. Mas enfim, o que que eu quero dizer pra vocês aqui, minha opinião final, o serviço está bastante atrativo pelos jogos que tem no PlayStation 4, pelos ótimos remasters que a Sony também faz, então tem conteúdo bom, sim, tá, pessoal? Agora, é, isso desvaloriza o Xbox, o Xbox tem lá com o Game Pass, jogos retrocompatíveis, jogos lançamentos, chegando na plataforma ali, no serviço, tem o xCloud funcionando, tá, pessoal? E vai ter vários jogos agora no decorrer desse ano, né, de qualidade chegando no serviço. Embora a PlayStation Plus nova tenha conteúdo ótimo aqui, e vale sim a pena a assinatura, eu assinaria, tá, pra jogar esses jogos que estão aí, mas eu também acho que o Xbox não tá perdendo nada, tem gente comparando, falando que o Xbox tá perdendo, que o PlayStation agora com a Ubisoft inclusa no catálogo, tá ótimo, tá maravilhoso, que tá muito melhor do que o Xbox, não tá não, cara, não tá muito diferente não, tá muito bom a PlayStation Plus, assim como também está bom, né, o Xbox Game Pass. Eu acho que a PlayStation Plus é um ótimo concorrente, tá se mostrando que vai ser um ótimo concorrente ao Xbox Game Pass, e isso é ótimo, quem ganha com isso são os gamers, principalmente a gente que tem as duas plataformas, o que eu não puder jogar no Xbox, eu vou poder jogar no PlayStation, basta eu fazer ali um mês de assinatura, jogar o que eu quero, e cancelar a assinatura, porque eu não tenho condições de manter duas assinaturas também, até porque eu compro jogos em promoção, então, pra mim, pra mim, pessoalmente, os dois serviços valem a pena, são equivalentes, inclusive, mas eu não assinaria com frequência, eu assinaria pra jogar um ou outro jogo que me interesse ali, mas esse é o meu caso, o cara que não tem nenhum dos jogos ali, tá bem servido, tanto do lado do Xbox, quanto do lado do PlayStation, vai ter grandes jogos pra jogar, só os Spider-Man ali, cara, na minha opinião, já faz valer a pena a assinatura, beleza? Bom, essa aqui é a minha visão, esse conteúdo ficou mais longo do que eu esperava, mas eu queria explicar tintim por tintim pra vocês o que tá acontecendo, acho que não vai ter vídeo no YouTube tão bem explicado quanto os três que eu fiz contando com esse aqui, os dois de ontem e esse, beleza? Pra mais informações sobre os vídeos de ontem, link na descrição pra vocês aí, tá bom? Eu vou ficando por aqui, então, se você gostou, deixa o like, deixa o seu comentário aí, sua opinião é importante aqui no canal, se inscreva no canal, um grande abraço aí a todos vocês, valeu e falou! E saiu! E saiu! E saiu! E saiu! E saiu! Legenda por Sônia Ruberti